Vamos, Léo, Xê. Chega aí pra me ajudar, homem, velho. Aonde? Falou até as ofertas do Líder? Não, Xê. Pintar os loucos. Mas que barbaridade. É Páscoa, é festa no Líder Supermercado. E eu falo as ofertas pra tu, Xê. Vamos chegar juntos? O Líder, na verdade, é você. Xê, barbaridade. Vocês não mandaram fazer o mascote do Tiburcio ainda pra colocar aqui, ó? Mas foram enfiar esse negócio aí, Xê. Mas que tal? Ó, você que tá comprando no Líder Supermercado, nas duas lojas, vai ter sorteio nesse domingo de Páscoa, Xê. É uma cesta de chocolates, horloja e também um quiche de churrasco, Xê. Pra festa ficar garantida. Esquiba, não é verdade? Xê, Maguala. Eu tô aqui no açougue do Líder Supermercado pra falar pra você das ofertas de carne. Aquela carne de primeira, maciazinha. Porque é Maria Macia, Xê. Eu começo falando da alcatra bovina com osso. Maria Macia, R$39,90 ao quilo, Xê. Paleta bovina com osso. Maria Macia, R$24,98 ao quilo. Filé duplo bovino com osso. Maria Macia, R$39,90 ao quilo. Costela bovina rojão Maria Macia, R$22,90 ao quilo. Fraldinha bovina, R$29,90 ao quilo. Pernil suíno com pele, R$9,49 ao quilo. Paleta suína com pele, R$8,99 ao quilo. Coxinha da Ásia temperada, Xê. R$12,99 ao quilo. E ainda, Xê, linguiça toscana, R$13,99 ao quilo. Tem que ter churrasco. E aqui no Líder, Xê, tem carnes de primeira. Xê, barbaridade. Pra acompanhar a churrascada do final de semana, tem que ter bebida geladinha. E no Líder Supermercados tem nas duas lojas, Xê. Olha só, eu falo da cerveja Império. Caixa com 12, de 269 ml, R$23,99, Xê. Também tem a cerveja Tiger. Essa vem 12, lata de 350 ml, R$23,88, Xê. Cerveja Amistel, 12 unidades, de 269 ml cada, R$26,98. E pra piazada tem também, Xê. Tem gasazão sabores. É o suquita sabores. Sabe quanto? R$4,99. Quer mais barato? Tem também, Xê. Tem o refrigerante tubaína cristalina. Esse aqui, ó, R$3,49. Vem pro Líder, Xê. Feliz Páscoa pra tudo, velho. Xê. E ainda, ó, bom bom mestre especialidades, R$8,99. Mas que barbaridade, Xê. O Líder Supermercados deseja a todos, Feliz Páscoa, Xê. Não esqueça, duas cestas, dois kits, duas lojas, Xê. Mas que barbaridade. Cerveja Império. Caixa com 12, de 269 ml cada, R$23,99. Eu falo pra você da cerveja Império. É uma caixinha que vem 12 unidades, de 269 ml. Sabe quanto, Xê? Não sei. Não chegou ainda. Só R$23,98. Suquita sabores. Tem de fantaúva, tem de guaraná também, Xê. Só que não veio. Não sei por que não chegou até agora aqui. Estou esperando. Vai chegar, vai chegar aqui, ó. Não chega. Vamos tentar de novo pra ver se vai dar certo. Suquita sabores, Xê. Tem fantaúva, tem fanta limão, tem fanta laranja. Não é fanta, é suquita, não é xê. Só R$4,99. Líder, Líder, Líder é mais você.